O Ramon Mix convocou todas as meninas pro combate Papum, checkmate, com a bunda ela bate Papum, checkmate, com a bunda ela bate Papum, checkmate, com a bunda ela bate Ela bate, ela bate, ela bate, ela bate, ela bate Papum, checkmate, com a bunda ela bate Papum, checkmate, com a bunda ela bate Papum, checkmate, com a bunda ela bate É riva na hora, ela bate bubum, bate bubate bubate bubum É rima na hora ela bate o bubum, bate bubate bubate o bubum Ela desce que desce que desce o bubum Sobe que sobe que sobe o bubum Desce que desce que desce o bubum Um baldido 7 e 1 Ela desce que desce que desce o bubum Sobe que sobe que sobe o bubum Desce que desce que desce o bubum Um baldido 7 e 1 O Ramon Mix convocou todas as meninas pro combate Pá, pum, checkmate, com a bunda ela bate Pá, pum, checkmate, com a bunda ela bate Pá, pum, checkmate, com a bunda ela bate PAPUM CHEC MATE COM A BUNDA ELA BATE Papum! Se é que mate, com a bunda ela bate É riva na hora, ela bate o bubum Bate, bubate, bubate o bubum Ela desce que desce o bubum, Sobe que sobe que sobe o bubum Desce que desce o bubum Com o bandido 71 Ela desce que desce o bubum Sobe que sobe que sobe o bubum Desce que desce o bubum Com o bandido 71 Vai!